A filosofia da existência. O que é a existência e como ela é compreendida? A filosofia da existência é uma das mais antigas e fundamentais áreas da filosofia, pois busca compreender a natureza da existência humana e a realidade do mundo em que vivemos. De maneira geral, a filosofia da existência está preocupada com perguntas sobre o significado da vida, o propósito da existência humana e a relação entre o ser humano e o mundo em que ele vive. Uma das principais questões da filosofia da existência é a natureza da existência humana. Essa área de estudo examina a natureza do ser humano e como a consciência humana é formada. Existencialistas famosos, como Sren Kierkegaard e Jean-Paul Sartre, argumentam que a existência humana é caracterizada pela angústia e pela sensação de ser lançado no mundo sem um propósito claro. Outra questão fundamental da filosofia da existência é a questão do significado da vida. Muitas filosofias argumentam que a vida humana não tem um significado intrínseco, mas que cabe a cada indivíduo encontrar um propósito pessoal e significado em suas próprias vidas. Algumas filosofias sugerem que o significado da vida é encontrado na busca pela felicidade, enquanto outras afirmam que o significado é encontrado na realização de um propósito maior, como a busca da verdade ou o amor altruísta. A filosofia da existência também examina a relação entre o ser humano e o mundo em que ele vive. Algumas filosofias argumentam que a realidade é objetiva e independente da consciência humana, enquanto outras afirmam que a realidade é construída pela percepção e experiência individual. Existencialistas argumentam que o ser humano é lançado no mundo sem escolha ou controle, e que a vida é essencialmente uma busca por significado em meio a essa falta de controle. Em resumo, a filosofia da existência é uma área complexa e multifacetada que explora questões fundamentais sobre a natureza da existência humana, o significado da vida e a relação entre o ser humano e o mundo em que ele vive. Ao longo da história, filósofos têm oferecido uma variedade de respostas e perspectivas sobre essas questões, e a filosofia da existência continua a ser um tópico importante de estudo e reflexão na filosofia contemporânea.